Ora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminhonista o meu nome é Derpoole Ora bem estamos prontos para arrancar já são sete e um quarto o cliente abre às sete e meia por isso a gente está a 5 km do cliente não adianta estaria muito cedo para lá e vocês já vão compreender porque que é uma zona industrial mas a estrada é estreita lá à porta pelo menos era quando eu lá estive há mais de um ano atrás a gente já ali esteve neste cliente por isso não vou não me vou estar aqui a castigar a ir para lá a sede e eu sei sabendo já eu que não tenho onde parar então a gente vai lá chegar quando eles abrirem a porta que assim a gente chega e já entra para lá dentro vão ver a jogada a gente chega ali e vá já vai para dentro das instalações dos gajos acho que a minha é em inglês acho que a minha é em inglês bom esta noite não correu muito mal não renovou muito está mais ou menos igual ao que estava ontem vamos lá então vamos lá então efectar esta descarga e ver o que é que nos espera eu já estou com eu já bom na realidade hoje é quinta-feira e eu estou aqui em cima quinta é é dependendo da carga ainda vai dar para ir a casa se tudo correr bem dependendo de onde a gente vai carregar ainda vai dar para a gente ir a casa este fim de semana quinta-feira estamos aqui na na Bélsica se a gente andar hoje o dia todo quinta para sexta sábado a gente chega em casa mas lá está depende de onde a gente vai carregar por isso vamos a ver vamos andando e vamos vendo há outra coisa que eu me esqueci e tenho que estar a esquecer mas amigos se puderem deem um like aí nos vídeos que isso ajuda se vocês não se esquecerem né se puderem fazer esse essa amabilidade né amáveis ao ponto de darem um likezinho aí no vídeo isso ajuda bastante aqui o canal e eu tenho mandado esquecer e ontem estive a falar com o Caiga meu que chamou-me a atenção disso eita cacete vai para isto ficou bem no fogueiro agora do nada eita olha e o cara vai como? cheio de vontade ah vou aí partir rapazinho bom ficou um bocado não foi forte assim do nada bom vamos andando aqui para o cliente está quase a natamos muito bons ai agora o inglês pescado piscas animal vamos lá então até já é meus amigos aqui na saída da autostrada os gajos esqueceram-se de meter sal e de limpar olha como é que esta merda está ai que complica ai tu não me ajudas oh governo belga vocês não me ajudam é é assim eu não gosto muito não assim eu não gosto muito não mas vai fazer o que? mas não é ninguém a gente já se encosta aqui já está limpo estão a ver oh aqui já está limpo ai já fica o coraçãozinho já fica mais aliviado vamos lá vamos lá vamos quase a chegar um quilômetro vamos embora até já bom estamos aqui já dentro da zona industrial tenho que ir para os os faróis os faróis está a meio congelo vamos virar aqui à direita e agora aqui vai estar pior a estrada não é? pois então olha lá o cliente esteja aqui à frente à nossa direita imagine se a gente tivesse a vindo para aqui ontem o gajo ia parar aonde isto bom está aí um caminhão parado não é? esse gajo deve te conhecer aí a zona ou deve trabalhar aqui neste armazém à nossa esquerda ou ou aqui à direita ou não sei o que mas ele está em cima do passeio neste assinamento aí pelo menos no Google mostra-me que isto aqui é este assinamento para carros é o caminhão é belga o gajo sabe aquilo que está a fazer agora aqui é o 27 tem que ir para o 28 ou é aqui? não é ali onde está a entrar aquele caminhão acho que é aqui onde está a entrar este caminhão onde entrou este caminhão acho que é aqui é esta empresa eu tive aqui uma vez só olha como é que está o terreno tudo cheio de gelo neve ficará acessado olha o portão está aberto não estão a ver ideia um gajo aí já entra direto não tem que estar a parar isto aqui é uma fábrica de fazer trailers está tudo cheio de neve não limparam nada aqui já estamos dentro do cliente não há espaço eles têm mas é como vocês estão a ver aí tudo cheio de neve agora sei que o escritório é lá à frente tudo mas agora onde a gente vai descarregar não faço ideia eu lembro-me que quando eu cá estive estes armazéns aqui à esquerda estavam em construção e eu descarguei dentro aqui ou foi neste portão aqui no primeiro ou foi no outro ali à frente onde está aquele revoque largado foi aqui num destes dois não me lembro agora bem qual mas foi ah foi neste aqui onde tem aqui este revoque largado foi neste portão que este armazén ou vei-se então quando eu cá vim a gente descarregou neste portãozinho aqui à nossa esquerda não sei se é aqui que a gente tem que descarregar outra vez mas por via das dúvidas eu vou parar o caminhão aqui à direita e vou ali onde está aquele empilhador a mexer vou a pé porque se for para vir para aqui é só andar para trás um bocadinho o escritório é ali onde está aquele empilhadorzinho onde está a luz amarela por isso se for para descarregar aqui a gente é só andar para trás um bocado e já está então lá, bora lá então até já bom meus amigos o homem do escritório veio aqui na realidade não é do escritório é o homem do armazém o cara é muito simpático foi com ele que a descarreguei quando eu cá estive já faz mais de um ano ele queria que eu abrisse as portas de trás para que ele visse o material porque ele estava desconfiado que havia um material aqui que era muito comprido e realmente é são os tubos de 13 metros que eu tenho aqui dentro e que está tudo em cima e então o homenzinho disse que esses tubos é para descarregar aqui num armazém vai, passa aí rapaz ele quer ir tirar uma paleta aqui do coito ah, foi este homem que me descarregou que me vai descarregar aliás e ele diz que os tubos são de 13 metros é num armazém e o resto é no outro o engraçado e o motivo por qual eu estou a gravar é para vos contar que quando a gente foi para abrir as portas do caminhão as portas de trás não abria um dos trinques estava congelado e até eu não conseguia abrir o trinque e então estivemos ali a bater e tal e aquilo não ia, então ele mandou parar o empolhador tirou tipo um maçaricozinho pequenino dentro do empolhador e passou o maçarico ali nas trancas e a trancas já abriu isso eu nunca tinha visto é só nunca me tinha acontecido uma destas não este gajo vem que pediam, com tantos empolhadores pediam pôr um empolhador a limpar o chão, caracas punha uma cenazita de empurrar, estão a ver a ideia? e eu limpava o chão está aqui isto assim neste estado o gajo descuida-se aqui e escorrega mas enfim, fazer o que é? ah, os caminhões vão voltar aqui e a gente tem que ir para o outro lado do armazém vamos seguir para lá de onde está seguir para o outro lado do armazém que o homem vai lá abrir o portão para a gente tem que ir te pegar dois armazéns olha como é que está isto meu Deus do céu e o gajo vai ter que fazer manobra para pôr o caminhão dentro de um armazém vai ser bonito a merda toda é que eu não sei qual é o armazém que ele quer que eu entro mas olha como é que está isto é aqui que a gente vai ter que fazer manobra para entrar a traseira dentro de um portão agora qual? não sei então, a gente vai parar aqui à espera que o amizinho apareça aí à frente a dizer qual é que é o portão porque a gente assinar atrapalha ninguém se alguém quiser passar pode passar aqui pela esquerda se for preciso ir para trás um bocado que alegria alegria, alegria está menos 2 para a informação menos 2 7 e 48 da manhã está 2 graus negativos está visquinho acho que o verão está a chegar o verão está à porta ai vamos embora até já ora bem meus amigos já estamos vazios 9 e meia da manhã já temos carga vamos carregar aqui a Alemanha são 238 km daqui vamos ter que atravessar a Bélgica daqui até a Alemanha para ir lá carregar carregar no mesmo sítio que a gente carregou aqui há uns dias atrás quer dizer há uns dias atrás não a semana passada a gente carregou lá na quinta à noite estou na sexta já não me lembro já vamos lá para lá então vamos carregar e vamos ver como é que a coisa corre porque com as estradas fechadas e essas restrições todas que há aí está complicado de andar mas vamos a ver o que é que isto vai dar agora é entrar na autostrada irmos até a Alemanha para ir lá carregar isto tomar muita atenção no caminho porque cada neve tal e qual como a chuva quando está neve em gel eu evito de usar o travão auxiliar travão elétrico travão de montanha lá como vocês querem chamar isso evito de usar é para isto não começar a escorgar por aqui já avantei um eixo isso é meio há pessoal que prefere avantear o eixo outro pessoal que prefere baixar o eixo eu não sei mano eu honestamente ainda não me consegui com ainda não me consegui como é que ia dizer ainda não consegui me decidir bem o que é que é melhor para ser sincero a mim às vezes dá uma sensação que é melhor ir com os eixos todos em baixo com a chuva por exemplo porque dá uma sensação que fica com mais aderência com a neve com a neve já nem em cima às vezes fico baralhado porque tem vezes que a gente anda com os pneus todos em baixo ela vai bem outras vezes escorrega com os pneus todos em cima umas vezes vai bem outras vezes escorrega vai entender está aí algo que eu nunca consegui mas tem se quiserem dar a vossa opinião deem mas é assim mano isto não é assunto para discussão porque há pessoal que é convicto de uma maneira ou pessoal que é convicto de outra eu em vários vídeos já disse de uma maneira depois já disse de outra mas amigos com mais de 20 e tal anos de condução mais de 20 anos de experiência nesta porcaria ainda não consegui convencer qual a melhor maneira para ser sincero ainda não consegui decidir bem qual a melhor maneira porque umas vezes parece-me que é uma outras vezes parece-me que é outra eu sei lá o interesse é que a gente chegue bem neste momento vou com o rodado no ar vamos a ver o que isto vai dar porque a gente está vazio não é? vamos aqui devagarinho até entrar na autoestrada eu quando está assim neve e gelo eu prefiro estar carregado não sei cá porque acho que é melhor carregado acho que o carro segura-se mais quando ele está vazio eu tenho um bocado de receio que o gajo escorrega porque uma vez na Inglaterra escorregou-me mas cheguei a um cruzamento não era bem de cruzamento mas bom cheguei a um sítio e tinha que virar à esquerda conforme virei o camion foi em frente e eu estava vazio graças a Deus não batia nada nem estragou nada nem nada porque eu ia devagar mas a roda da frente não agarrou e estava com uma Mercedes Atos na altura eu peguei um susto do caraças porque eu virei e o camion não virou foi em frente porque as rodas viradas foi em frente isso a mim deu-me um susto do caraças mas bom todos os dias é um aprendizado vamos embora então despachar isto no Temarsham para quem gosta da neve isto deve ser uma alegria estar a ver estas imagens é como eu falei é bom de se ver e mal de se fazer é bom estar a ver isto mas estarmos aí no conforto da nossa casa sentado no sofázinho quentinho e olhar para a tela e ver aquilo que eu estou a mostrar aí é bom, aí também eu gosto agora estar cá a fazê-las é chato eu se pudesse trocar com um de vocês agora trocava estar em casa no quentinho estar a ver o vídeo e dizer ai que hora cada hora que a ficha da neve e tal trocava de boa vontade mas enfim faz parte do trabalho esta é a nossa vida esta é a nossa profissão é irmos com calma com cuidado e pronto tudo há de correr bem na graça de Deus eu aqui estou a manter uma mudança mais baixa e a rotação média que é para evitar de escorregar o pneu de patinar estão vendo? se esta merda patina depois é o caraças para segurar eu tenho que ir sempre com aquela rotação fixa minha opinião se estiver errado me fala mal problema meu pô a autoestrada está limpinha menos mal a autoestrada está limpinha desistir de ver tem duas faixas pelo menos limpa a terceira como sempre fica sempre assim meio meio suja mas pô vamos lá embora então aqui já é acesso para entrar na autoestrada vamos lá embora até já olha bem meus amigos estamos aqui na E19 e o trânsito está todo desgraçado aqui não sei o que é que está aqui a passar as faixas estão fechadas isto era 3 faixas a gente tem vindo a andar bem e agora aqui fecha para uma eita masqueira olham lá olha este BM está bonito o X4 mano olham lá dos novos está bonito este modelo o caminhão eu não sei o que é que eles estão a fazer aqui será que estão a limpar a estrada deixa eu ver o que é que eles estão aqui a fazer é aquele caminhão é de limpar a estrada está aqui o caminhão a limpar a estrada aqui a curva também só limpa este cantinho acho que houve aqui um acidente tem ali óleo no chão ali atrás tem óleo no chão provavelmente houve aqui um acidente ali naquela curva bom vamos lá continuar então já já a gente ainda temos 173 km 2 horas e 20 vamos lá embora despachar então até já ora bem meus amigos já passamos a Bélgica quer dizer estamos a chegar ao final da Bélgica vamos entrar aqui nesta área de serviços para dar entrada agora e acho que vou no banheiro vou aproveitar para limpar os espelhos pelo menos o do meu lado o espelho está bem sujo e estava a pensar em meter água não limpa para a brisa água não, liquido que eu tenho aqui mas não vou meter ainda não vou esperar para chegar ao cliente falta pouco depois meto-me lá a senhora a estrada estava bem suja mano cheia de gelo vamos lá vai e as áreas de serviços estavam todas sujas mano os gajos não limparam as áreas de serviços a cabeça aqui limparam esta esta aqui não está malzita não para ver se a gente tem um gajinho aqui para a frente só para dar entrada fazer um xixizinho que eu estou meio aflito e já meto massa daqui para fora vejo bem que isto está aqui nossa senhora cheia de neve mas até fica com medo de entrar aqui nestes parques assim este bocado aqui não está mal não está um bocado lixado mas não está mal é isso vamos lá aqui dar entrada e despachar para ir embora até já Ora bem meus amigos aqui estamos nós a chegar ao nosso cliente ao local da carga e eu assim gosto de ver solzinho quentinho tem neve tem neve mas está solzinho a estrada está mais ou menos limpa aí eu gosto de ver assim assim eu acho que está de boa o gel todo a doteiro e tal estrada limpa suja os parabrisas todos suja o espelho mas eu assim gosto de ver assim eu acho que é muito louco ter sol e neve ao mesmo tempo acho isto muito a noite por acaso é uma cena que eu curto fazer um brilho que eu quero a fazer no chão estão a ver? flex a estrada molhada não é? o sol a bater ali bem forte de frente dá esta sensação assim meio flex no chão mas está quentinha porque o sol está a a aquecer o peito as mãos os braços e olha lá tudo branquinho no mado e do outro e a estrada eu ia dizer estrada limpa mas olha a pecaria que está aqui no meio olha aí olha a pezinha é isso estamos aqui a chegar então para encarregar está a um grau a gente já fez três horas e cinquenta quando são hoje vamos a ver quanto tempo é que a gente mora aqui a carregar né a última vez a gente saiu daqui já em cima da hora para acabar o amplo e tudo hoje vamos lá ver como é que isto corre estamos a chegar mais cedo que a gente chegou da outra vez espero bem que os gajos não demorem muito tempo que não fica chato olha 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 o gacho ia batendo na traseira do merroque e ai que tristeza do caraças Enfim, enfim, vamos lá barata, até já, olha aqui meus amigos, vamos ver aqui não está muito limpo não, vamos ver como é que está a estrada aqui, aqui já começa a ficar meio bagunçado, o centro da aldeia, isto era para estar limpinho, olha, os gays nem sequer limparam a neve em que está do passeio, a neve está um bom pecado para dentro da estrada, aí fica difícil, olha, os indivíduos aí a limparem o passeio, olha aqui o chão, ainda está no trem pinto não, mas é bonito, assim eu acho bonito, é, fazendo bem as contas eu já não me enchei, já não tenho horário para chegar a casa nem, nem tão pouco para chegar a fronteira, a Espanha, olha, tem os bombeiros atrás de mim, mamulados, o que é que eu vou fazer este momento, como é que ele vai fazer para passar, ele vem para aqui ou não? vem para cá, nossa senhora, a gente fez pisca para a direita e afrouxou, facilitar a passagem aí do tio, não é, mano, não tem de ser, bom, agora lá, estamos a chegar ao caldo da carga lá, até já, ai, o rio, cheio de neve, eita, vamos embora, ora bem, meus amigos, acabamos de carregar agora, a gente chegou aqui a uma e meia da tarde e estamos a sair às oito e meia da noite, dá para vocês? Isto é uma maravilha, por isso é que eu gosto de vir carregar aqui nesta fábrica, uma alegria todos os dias, bom, vamos lá ver, é oito da noite, a ver se a gente tem lá onde estacionar, lá naquela área de serviço, isto quanto mais tarde o gajo vai, pior é para arranjar lugar para estacionar. Vamos ter que fazer aqui esta ruazinha agora, ai Maria, perdeu-se um dia, praticamente, a gente podia ter andado, bastante, e assim não se andou, não se vai andar grande coisa hoje, e olha a estrada que a gente vai ter que fazer para sair, não foi limpa, está cheio de neve esta estrada, a gente também está carregados que nem um cão, nem um cão não, nem um burro, estamos carregados que nem um burro, eu acho que isto não deve fugir. vai tio, avançala, vai man, oh meu Deus do céu, vai tio, avançala, vamos lá tentar sair daqui, e chegar ali à primeira área de serviço, a ver se a gente tem espaço ali, se não estiver naquela, tem que se ver lá no parquezinho, se não estiver no parque da fronteira, e é isso, vamos ver onde é que a gente arranja lugar para estacionar. aqui estavam os sinais a dizer que é permitido estacionar, e está toda a gente estacionada de um lado e do outro, aí, já fica sem entender, olha o tamanho da neve está aqui, nossa senhora, vamos lá aqui outra vez este cruzamentozinho, ver se não vai ver ninguém, e ver se a gente consegue sair, a partir daqui a estrada já está melhorzita, a partir daqui a estrada já está melhorzita, a gente diz que ele não patina, a gente só vai, patina um bocadinho mas, vamos lá, bom, estamos de volta aqui à, à estrada nacional, vamos lá onde tem mais, já estão até, até ali as bobas de gasolina, há vezes a gente tem lá espaço, se não tiver espaço nas bobas de gasolina, é como eu falei, vamos andando até apanhar um sítio com espaço, naqueles parques malucos é complicado, e na área de serviço, olha como é que os carros estão aí empancados, tem um sítio com a neve, esses carros vão se ver a rasca para sair daí, ai ai, vamos embora então, procurar um sítio, para se a gente tem lugar na próxima área de serviço, até já. Ora bem meus amigos, já paramos, olha como é que está a estrada, está tudo cheio de neve, olha, escorrega, olha, escorrega que só a pova, a gente estacionou aqui, à frente deste, graças a Deus apanhamos aqui um cantinho, o suficiente para a malta que virar, não bater com o reboque, na frente da cabine, eu vim aqui à frente, mas andei para trás, aqui ó, está a fundo, sempre estou ao pé, olha o buraco que fica aqui, e está assim paradinho aqui à beirada, olha aqui a malta para lá dentro, não vejo, tem uns quantos aí que são enteisentos, eu é que não sei para onde é que eles vão ir para ali, mas enfim, está feito, ainda pensei em pôr atrás deste, mas se meter atrás deste, aqueles que quando vieram a querer sair, não conseguem sair, quer dizer, até conseguem se eles virarem para lá, mas de toda maneira, os sinais dizem que é previsto caminhos ali, eu não vou arriscar, bom, estamos parados, já estamos carregados, estamos parados, vamos, o gajo começa a virar ali, é, só se for um ganda, ganda burro é que vai bater no coiso, que ele podia chegar mais à preta um bocado, eu não quero ir mais para trás, quer para dar espaço, ao vizinho que está lá atrás, poder sair quando ele quiser sair, então é assim, está feito, está frio, está gel, olha aqui o alcatrão aqui em baixo, olha a camada que tem de neve em cima do alcatrão, está meio complicado, está bonitinho, bonito de se ver, mal de se fazer, então vai meus amigos, até amanhã, fiquem com Deus, isto, é a vida de um caminista, meu nome é Dar Bull, até amanhã, foi.